Amor, não chora, mas sei que vou contando Amor, não chora, que o ponto é breve Amor, não chora, que a hora é que deixa tudo Amor, de agora, que está sempre perigo Eu quis ficar aqui, mas nenhum dia o meu caminho a ti Não conduzia o rei mar, coroado Não diria o amor em seu reinado Pois sabia, não ia ser amado, amor, não chora Não volto um dia, o rei vai me cansar Já dormia, perdido em seu reinado Sem maria, quando eu me despedia O meu canto lhe dizia De amor, não chora, que o ponto é breve Amor, não chora, que a hora é que me deixa O amor, não chora, que a hora é que me deixa E me deixa Amor, não chora, que a hora é que me deixa